Oi, pessoal! Hoje nós iremos falar sobre as Orquídeas Phalaenopsis. Olha, gente! Olha que coisa mais linda! Uma Phalaenopsis, um presente de Deus, olha! Aqui, vocês podem ver, vamos falar um pouquinho da espécie da Phalaenopsis. A Phalaenopsis, ela é uma orquídea que você não encontra ela pura, uma espécie pura. Você encontra mais híbridos. A Phalaenopsis, quando nós somos apresentada a ela, nós somos apresentada a primeira orquídea a supermercados. Encontramos ela em grandes supermercados, hiper-supermercados. É a primeira orquídea que nos deparamos. A Phalaenopsis, ela tem essas folhas largas, onde as suas reservas, as suas reservas de água estão aqui, olha! Nas folhas das Phalaenopsis, nas folhas delas. Elas não têm muita reserva de água, por isso desidratam tão rápido. É rapidinho a desidratação delas, principalmente no verão, que é época de muito calor, elas se desidratam muito rápido. E devido às flores também acontece isso. A perda de água é muito rápida. As Phalaenopsis, elas são orquídeas de origem asiática, dos países asiáticos tropicais. Aqui nos mercados, como eu já havia dito, encontramos híbridos. Os híbridos, eles são lindos, lindos, maravilhosos. Só que são muito frágeis. Ataque de doenças, de fungos, bactérias. Aqui vocês podem ver as minhas Phalaenopsis. Phalaenopsis, a maioria eu coloquei em coquedama. Tem a Phalaenopsis no coquedama aqui, tem no coquedama aqui, tem essa no coquedama. Tenho essas nos vasos, vasos de barro. Tá vendo que essa tá doidói? Essa está doente? Está doente essa aqui. Eu estou tratando. Essa aqui estava doente e já passou, porque a folha nova dela, dá para vocês verem, a folha novinha, verdinha, sem nenhuma mancha. Ela está num vaso de barro. Daí vocês me perguntam, por que as raízes das Phalaenopsis saem fora dos vasos? Isso acontece devido ao processo de fotossíntese da planta. Tanto aqui no barro ela sai, no plástico escuro ela sai. Vocês podem cultivar também a Phalaenopsis no vaso de plástico transparente. É o ideal para essa planta. Vaso de plástico transparente. Porque aqui, como o vaso é transparente, ele acontece o processo de fotossíntese. A luz ultrapassa o plástico e acontece o processo de fotossíntese. Aqui no barro já não acontece. Elas têm que sair as raízes para acontecer esse processo. Por isso que elas saem. Ela está me dando haste aqui. Essa aqui eu já mostrei para vocês. Está cheia de hastes. Olha essa, que coisa mais linda. Olha a quantidade de raízes, pessoal. Olha. As Phalaenopsis, elas não têm pseudobubos. Ela é uma orquídea que ela não tem pseudobubo. Ela é uma orquídea monopodial. Ela é uma orquídea monopodial. Onde as folhas saem aqui, ó. As folhas se juntam e vão fazendo caule. Em um único caule. Olha que beleza. Olha as flores, pessoal. Olha que está saindo outra haste aqui. Coisa mais linda. Essa aqui também está doente. Está vendo? Eu vou até tirá-las daqui porque elas não podem ficar juntas, pessoal. Quando elas adoecem, olha. Que presente. Aqui tem outra haste vindo. Coisa mais linda. Quando elas adoecem, elas não podem ficar perto uma da outra. Aqui eu tenho outra Phalaenopsis aqui. Está na mesa. Porque ela está a coisa mais linda. Olha. Olha. Aqui em casa, no meu cultivo, eu tenho no vaso. Assim, no vaso. Tenho na madeira. Eu coloquei essa aqui na madeira. Estou tentando recuperá-la, que ela também está doente. Vocês podem fazer também. Eu fiz esse aqui com cabinho de rodo, cabinho de vassoura. Olha. Está vendo? Fiz uma jangadinha e coloquei ela aqui. Olha lá as raízes. Essas dão para vocês verem as raízes saindo. Olha lá. Que coisa mais linda. Que presente de Deus, não é? Lindas demais. Perfeitas. Ah, e ela também está saindo flor. Não sei se vocês viram. Aqui também tem flores. Olha. Lindo. Está vendo? Então, a Phalaenopsis, ela é de fácil cultivo. Tem essa aqui também, que eu estou tentando recuperar. Gente, a madeira, vocês pegam a tábua velha, dessas de construção, e amarra para vocês recuperarem as suas Phalaenopsis. Elas amam. Amam mesmo. De experiência própria. Elas amam. Agora, eu vou mostrar para vocês o meu varal de Phalaenopsis. Olha, que coisa mais linda. Que presente de Deus. Olha. Olha isso aqui, gente. Perfeito. Lindo demais. Olha as flores. A haste dela veio ao contrário. A planta está aqui. Está vendo? Olha que esfolha. Que saúde. Ela está no coquedama. Ela está no coquedama. Dá para vocês verem as raízes. Entrelaçou aqui as raízes todas entrelaçadas. Raízes vindo aqui. Raízes vindo aqui. E aqui é o meu adubo orgânico, que eu falei para vocês. Meu adubo orgânico, minha torta da noca. Que eu aprendi a fazer. Depois, se vocês quiserem, eu ensino vocês a fazer. Olha que perfeição, gente. Isso é lindo. Isso é um presente de Deus. Essa aqui eu cortei, porque ela estava muito grande. Eu cortei, fazendo a experiência. Agora, ela está brotando aqui. Vocês estão vendo? Ela está brotando aqui. Coisa linda, perfeita. Olha aqui. Olha que esraízes. Olha. Olha que coisa mais linda. Perfeição pura. Olha aqui. Que coisa mais linda. Agora, eu vou passar aqui para vocês verem o restante. Olha. Esse varal. Olha aqui. Olha que coisa mais linda. Esse varal está todas. Estão todas no coquedama. Todas. Olha aqui que beleza, gente. Está saindo. Olha. A haste. Saiu uma haste. Está saindo uma mudinha na haste. Em vez dela me dar flores, ela me deu uma muda. Linda, maravilhosa. Olha as raizinhas vindo. Dá para vocês verem aí as raízes vindo? Linda, perfeita. Olha. Gente, falha nopis não é difícil cultivo. Falha nopis é de fácil cultivo. É só vocês respeitarem algumas regrinhas básicas da falha nopis. Que é não deixar juntar água no meio das folhas, no miolinho, aonde vai sair folhas novas. Não deixe juntar água. Não pode juntar água nesse local. Porque se juntar água nesse local, ela apodrece. E se ela apodrecer, consequentemente, vocês perdem a planta de vocês. Elas estão todas molhadas assim, porque choveu aqui agora. Daí eu peguei todas e coloquei na chuva, gente. Coloquei na chuva. Porque orquídea ama água de chuva. Olha lá as folhinhas novas, gente. Essa falha nopis aqui, ela estava morrendo. Eu pensei que eu ia perdê-la. Eu coloquei ela no coquedama e a quantidade de raiz que ela já soltou, entrelaçou. Olha a saúde dessa raiz aqui, gente. Linda demais. Perfeita. Amo ver isso. Então, é o que eu estava falando. Elas amam chuva. A água da chuva é a melhor coisa para vocês molharem as suas falhanópsis. Qualquer orquídea. Todas as orquídeas. A água de chuva é a melhor coisa. A água da rua, ela tem cloro. O pH dela é alto. A água da chuva, não. Não pode ser as primeiras chuvas. Mas essas chuvas de agora, pode. A primeira não é legal, porque é ácida. Olha aqui, gente. Olha essas raízes. Olha. Vem de cá. Olha. Está vendo? Aqui, que eu estava falando para vocês, não podem juntar água aqui. Não pode. De maneira nenhuma juntar água aqui. Quando vocês molharem, vira ela, dá uma sopradinha para a água não ficar nesse local. Está bom? Então, são híbridos. São híbridos essas orquídeas lindas, maravilhosas, coloridas, que nós encontramos no supermercado. Lindas demais. Mas não importa se é espécie, se é híbrido. O que importa é que são lindas e se forem bem cultivadas, elas agradecem vocês dando flores, gente. Dando flores meses, um mês, dois meses, várias vezes no ano. Olha que coisa mais linda vindo. Quando eu abri, eu mostro para vocês. Lindas, maravilhosas. Essa orquídea, ela se adapta bem em vasos, toquinhos, coquedamas. Mas o coquedamas, você só tem que ter cuidado na rega, porque não pode regar muito. Se tiver calor, se for que é calor de agosto, setembro, duas vezes na semana. Se não for, só borrifa água nas folhas para não estragar a planta. Olha, gente, eu não canso de admirar a beleza dessas plantas. São plantas muito lindas, muito fáceis de cultivo. Olha aqui, gente, olha o tamanho dessa folha. É uma perfeição maravilhosa. Olha que coisa mais linda, gente. É fácil demais o cultivo. Quando eu abrir essa flor aqui, que vai abrir, eu mostro para vocês o quanto ela vai ficar linda. Com dois cachos. Lindos, maravilhosos. Lindos demais. Então, vamos encerrar nosso vídeo aqui nessa beleza, aqui nessa belezura. Todas são lindas, mas essa tá maravilhosa. Maravilhosa, porque foi a primeira vez que uma falha nova me deu tantas flores. Tamanha quantidade de flores. Gente, saiu a haste. Aí, ela bifurcou. Ela saiu uma, duas, três, quatro. Quatro bifurcações na mesma haste. Lindas demais. Presente de Deus. Encerro aqui nosso vídeo. Que vocês fiquem com essa imagem linda, maravilhosa. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.